Bom dia Tugas Temos então os potes para o sorteio da fase de grupos do Mundial 2022 definidos podem ver aí na imagem o pote onde estará Portugal, além dos anfitriões com o Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha e o pote 2 também muito forte, Holanda, Dinamarca, Alemanha Suíça, Uruguai, Croácia, México Estados Unidos Falta ainda definir 3 playoffs um deles que vai ter a Escócia, a Ucrânia e Gales ou a Austrália a Emirates Árabe dos Unidos e Peru e um que já está mesmo definido que será entre a Costa Rica e a Nova Zelândia portanto esses quem ganhar os 3 lugares que faltam atribuir estará no pote 4 juntamente com Equador, Ghana, Árabe Saudita Canadá e Camarões é muito bom Portugal calhar neste pote 1 como é óbvio é sempre bom ser a cabeça de série sendo que sem dúvida é evitar a Alemanha com quem temos sempre péssimas memórias só mesmo aquele Euro 2000 com a exibição de Sérgio Conceição mas tudo o resto é derrotas e algumas derrotas pesadas Holanda costumamos nos dar bem mas é uma geração um pouco diferente Dinamarca é uma das melhores equipas neste momento do mundo a Suíça é uma equipa muito chata parece-me vou ter um certo muito física muito competitiva muito impressionante e fica Uruguai, Croácia, México e Estados Unidos os mexicanos não é um futebol que acho que nos atraia muito mas não conheço bem esta geração do México mas evitava os outros três sinceramente podem vir uma vingançazinha com o Uruguai era bom já na fase de grupos a Croácia que me parece um final de uma geração e que me parece que não vai fazer um grande mundial no último foi à final acho que isso é irrepetível e os Estados Unidos que me parece a equipa mais mais acessível deste grupo sendo que das duas únicas vezes calhamos com os Estados Unidos numa fase de grupos do Mundial fomos eliminados por eles portanto cuidado com os desejos que às vezes que às vezes não 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 correspondem muito à qualidade das equipas o pod3 é um pouco um pouco de tudo não sei irão costumamos nos dar bem já passámos os grupos com eles não seria uma ideia encontrar a Sérvia para somos claramente superiores tirando aquele jogo da luz que foi uma palhaçada Japão e Coreia do Sul equipas sempre ligadas à ficha sempre a correr não sei se é boa ideia e depois as equipas as equipas africanas claramente evitar a Senegal são os campeões da África para alguma coisa e Tunísio e Marrocos também Portugal não 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 se tem dado assim tão mal e tem a Polónia claro também é um adversário sem grande sem grande tradição acho que também era interessante e o pod4 claramente ainda perceber o que é que vai sair daqui as quatro equipas as três equipas europeias são chatas só uma é que estará lá mas em princípio será país de Gaúz ou Ucrânia não acredito que a Escócia consiga duas vitórias contra estas equipas são equipas chatas o Equador também não conheço muito esta geração mas deixou de fora a Colômbia e o Chile portanto há que respeitar os camarões gostam da equipa jogaram um bom futebol no Can a Gana não conheço muito bem portanto claramente a Arábia Saudita o Canadá dos que já estão definidos para mim serão os os mais interessantes o sorteio será amanhã às 17 horas no Qatar obviamente ficamos a aguardar e deixem aí nos comentários quem é que vocês queriam quem é que vocês não queriam deixem aí a caixa de comentários que é sempre bom tchau 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 tchau